Tramboias goela, né? Você sabe o Caio de Paula, que chamaram ele, não é? Diz que ele veio fazer um número aí, cheio desses negocinho aqui E ele esqueceu, derrô na nariz É um paiaço mesmo Mas tudo bem, né? Tudo bem Hoje, só um minuto, por favor Porque essa mala é nova Eu tinha outra, que estava toda estrangulada Então, eu mostro a você, já que a Tia Nieta não pode vir Porque ela faz isso, ela faz isso também Então, eu trouxe a roupa dela Olha, é linda gente, a Tia Nieta Olha a roupa dela É a minha ponderola de San Gennaro A roupa dela Eu trouxe a minha roupa dela Tem mais umas coisinhas aqui, ó Mas tem aqui Cadê? 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 Gente, tem tantos zíperes nessa mala Ai, deixa eu chutei Eu chutei andando Olha, é bem pequeno, ó Ela tem um espetinho bonito, ó Ela tem um corpão assim que vocês nem me imaginam Que bonita gente, é tão bonita ela Tá cheia de gente querendo casar com ela Ela não casa porque não quer É, ela vai lá pra eu Giovanni, eu não quero mais casar Não quero la babueta de marido Então, por isso que ela não casa Porque tem um monte de gente A hora mesmo Ela foi viajar E eu tenho um celular que ela me deu Que bonita gente Ela me deu esse celular Tô aguardando Porque nós vai pra Veneza Nós vai passear Por isso que eu ganhei a mala É uma briga na nossa família Porque eu sou parmeira Vocês perceberam? Mas eu sou Eu sou parmeira Mas o tio Alberto Ele não gosta do parmeira Existe um jogo com ele do parmeira Ele ficou tão nervoso, tô nervoso, tô nervoso Porque, olha, a televisão dele tinha um tal de reply E o parmeira fez de 17 a 1 no Corinthians dele É um tal de reply, 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 reply Ai, que bonitinho Ai, minha cravatinha de quando eu era piccolo Ai, ai, gente Eu trouxe aqui também o material todo para fazer as banderolas de San Gennaro. Ai ai, tem aqui tesoura, tem aqui os panos, eles não me deixam. Sabe, eu parlo muito porque tenho que fazer as banderolas de San Gennaro. É uma festa muito bonita. Nós reúne toda a família. E depois nós come uma macarronada que nós fica com os panos aqui deste tamanho. Olha, muito bem. Eu vou cortar todas as banderolas aqui para a festa de San Gennaro. Mas enquanto isso eu vou contar para vocês aqui que ele fez uma exposição. Eu sei que aqui deve ter algum artista prástico. Então, ela é uma grande artista prática. Quando ofenderam ela lá por causa do respeito, que o povo ficou doidão, E daí acabou machucando aqui. Ele falou, não, agora eu quero ser artista prática. Ela fez uma exposição. Mas uma exposição que se não acreditar, ela pintou 42 panos de prato. Uma coisa mais linda do mundo. E a exposição foi assim a nossa cariçada, minha filha. Uma coisa simples. Mas vende todo mundo o Iac. Nós vendemos uma. Mas não é assim, sabe? Ela ficou escandalizada. Ela queria comprar por cinco real. Que coisa? Não, não. Cinquenta real mesmo. Pô, a minha filha gosta tanto de dinheiro. Que me vendeu por dois real e cinquenta. A ver cinquenta por cento do preço que a outra não devia pagar. Ai, essa é minha filha. Ai, que lindo. A minha filha. Ela fala para eu. Eu não sei direito como chama aquele negócio lá. Eu nunca fui lá. Cabaré. Isso, né? Ela disse que era um cabaré. Esse mesmo. Esse negócio aí. Então, diz que ela faz muito sucesso lá. Nesse cabaré. Diz que é assim. Tem muita luz.